Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, bom dia Salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus, graças a Deus Agradeço a Deus a oportunidade Oportunidade em todos os momentos Como essa que é grandiosa, que é valiosíssima De estar aqui falando com você Aprendendo com você, aprendendo com os Espíritos Olha, quem quer aprender? Aprende com toda e qualquer situação que a vida possibilita Toda e qualquer situação tem ali um aprendizado Por isso é importante, é muito importante Que você sempre se coloque Como aprendiz Como aluno Claro, eu sei que você tem muito a ensinar Claro que tem Mas quanto mais você Se colocar como aluno Mais irá aprender Para mais ensinar É uma troca constante Somos alunos e professores da vida O tempo inteiro Como é grande Grande e rico estar aqui No programa Madrugada com Deus Para ouvir as mensagens dos Espíritos Mensagens estas Que são trazidas para nós Conforme a nossa necessidade Eu leio muito aqui Eu leio todas as Os comentários que são feitos E as pessoas dizem, né De repente é o seu caso Poxa, essa mensagem foi para mim Não, parece que estava falando comigo Não é um parece Tira o parece Tira, eu acho que essa mensagem Foi para mim Não, tira o acho também Porque os Espíritos Sabem o que nós precisamos E colocam em nosso caminho Tudo quanto é de necessário Para nós Inclusive Inclusive Os problemas Sabe as dificuldades Que nós Nós Nos comprometemos Trocar a palavra Problema Por 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 Desafios Inclusive Os desafios Do dia a dia São colocados Em nosso caminho Como oportunidade De crescimento Claro que eu não quero Ter problema Claro que não Claro Se eu posso escolher Eu não queria ter um problema Mas se eu tenho Este Ele não está contra mim Eu não vejo Uma dificuldade Um problema Um desafio contra mim Eu vejo como oportunidade De mostrar que eu sou capaz De vencer Seja qual foi Que área for da minha vida Surgiu Peraí Como diz o ditado popular Deus não daria um frio Maior que o cobertor Que eu tenho Não é? Não daria Deus não daria Um fardo maior Do que a pessoa É capaz de carregar E chegar como vitoriosa Ao seu destino Então eu creio Fielmente Eu creio Fielmente Que Todos os desafios Impostos A nossas vidas A minha vida É bondade E permissão De Deus Para a minha evolução De repente Você discorda Não vamos entrar Em discussão Por causa disso Mas a gente pode Pelo menos Parar Para analisar Será? Será que é? Ou será que isso é loucura? Mas gente É basta uma análise rápida Nós vamos entender Que a humanidade Ela só evoluiu Porque ela enfrentou desafios O desafio Fez com que o ser humano Mostrasse a capacidade Que ele tem De criar as soluções Tanto que hoje Toda a tecnologia Que nós Usufruímos Vem Das vitórias Daqueles que nos antecederam Diante dos desafios Que eles enfrentaram Hoje nós temos Uma tecnologia Que nos facilita Tanto Mas se voltarmos Algumas décadas O que hoje Nós usufruímos Com tanta simplicidade Para aquele período Era muito difícil Muito difícil Muito difícil Você se locomover Muito difícil Há 50 anos Locomoção Não era igual Hoje Comunicação Então Pois Se houve Essa evolução Diante dos desafios Da humanidade E as nossas E a nossa evolução Pessoal E a nossa evolução Pessoal Houve também Tenha certeza Por isso Nunca Acredite Nunca Se sinta Inferior Que um problema Tá Porque você não é Bom Vamos fazer a prece Vamos iniciar o dia Como sempre fazemos Aqui no programa Madrugada com Deus Abrindo o nosso coração Para falar Com aquele Que nos conhece Lá no mais íntimo Dos nossos sentimentos Pensamentos Aí você pode perguntar Mas se ele me conhece Por que que eu vou ter Que falar com ele Porque o pai Respeita Todos nós E nos ajuda Conforme O nosso desejo Desejo do pai Que sejamos o melhor Mas quem é O administrador O arbitrador De nossas vidas Somos nós Diante da própria lei Criada por Deus De livre arbítrio Então eu preciso Sim Diante da vontade De Deus Que é me dar o melhor Pedir E fazer Por onde merecer Por isso Vamos fazer A nossa parte Como disse Jesus Peça e recebereis Busque e alcançarais Bata a porta E essa se abrirá Confiando o Senhor Sempre em suas palavras Aqui nós estamos Para de coração aberto E trazendo toda a verdade Do nosso coração Do nosso sentimento Pois somos conscientes De que não temos nada Ou como esconder Algo de ti Pai Por isso Verdadeiramente Nós dizemos Senhor No silêncio deste dia Que amanhece Venho pedir-te A paz A sabedoria A força Quero hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios De amor Quero ser paciente Compreensivo Manso E prudente Quero ver Além das aparências Senhor Teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Não vê-se Não bem Que arem Cada um deles Fecha Meus ouvidos A toda calúnia Guarda Minha língua De toda Maldade E que só de bênçãos Se encha Minha alma Que eu seja Tão bom E tão alegre Que todos aqueles Que se aproximarem De mim Sintam A tua Presença Reveste-me Reveste-me De tua Beleza Senhor E que no decurso Deste dia Que amanhece Eu te revele A todos Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É fortalecedor É gratificante Saber que Deus É por nós Isso nos dá Força Para vencermos Os obstáculos Os desafios Deus é por nós Tenha certeza disso E com essa certeza Você se torna Mais seguro Seguro em si mesmo Porque sabe Que quem segura Na sua mão É Deus Não são palavras Apenas Da boca Para fora Não Sai do coração Sai do coração Porque Falamos O que acreditamos Fielmente Espero que você Creia Mas creia sempre Nessa proteção E nesse amor De Deus Pai Passo a palavra Então a esse amigo Cigano espiritual Julio Del Toro Salve Jesus Salve Maria Santíssima Há muito tempo Na humanidade Deus vem buscando Salvar as ovelhas Que estão muitas vezes Conturbadas Confusas E não compreenderam ainda Sua missão Na terra Por muitas vezes Deus mandou Na terra Hombres Mujeres Seres espirituais De luz Para poder Despertar A consciência Para ensinar O equilíbrio A paz Para ensiná-la A verdade Que os homens Ainda Não compreenderam Quando Cristo Esteve Visível Entre todos Vós Ele procurou Usar Do seu conhecimento Para poder Acolher Aqueles Que ninguém Queria ajudar Aqueles Hombres Que ninguém Queriam ver Que ninguém Queria amar Aquelas Mujeres Que eram Perseguidas E que muitas Vezes Choravam Sozinha A sua Solidão A sua Amargura Cristo Foi ao Encontro Dos que Estavam Perdidos Na fé Na ignorância No medo Na falta De esperança Na dolor Cristo Foi curar As almas E mostrar A eles Que o reino É alegre O reino É de paz O reino É de amor Que no reino Não há julgamentos Nem julgadores Mas espíritos Que olhando Para si mesmos Começam A querer Consertar-se Os seus erros É melhorar Os seus caminos Na Páscoa Onde todos Estavam A mentalizar A passagem Que se fez Pelo deserto Para poder Encalçar A alcançar A liberdade De um povo Os homens Foram ensinados A usar De ervas Amargas De pão Não fermentado De pouca água E de jejum Jejum Que era necessário Para entender O esforço Daqueles Que nos antecederam Que lutaram Que lutaram Por nós Daqueles Que bravamente Buscaram Pela fé Reencontrar O seu lugar A sua Canaã Perdida Enquanto Enquanto Cristo Estava Unindo Os filhos Na terra Outros Estavam Simplesmente Buscando Cuidar Dos seus próprios Prazeres Humanos Enquanto Cristo Reunia A multidão Para falar Sobre os segredos Do céu Da terra Outros Comiam Bebiam Davam-se Em casamento Muitos Buscavam Coisas Efêmeras Preocupações Passageiras E nem Todos Estavam Preocupados Em ver Ou compreender O que Jesus Queria nos dar Passados Milhares De anos E novamente Cristo Vem buscar As ovelhas Em seu aprisco Que estão Perdidas Mas como Parece ser Tão difícil Acordar Essas ovelhas Como Parece ser Tão difícil Despertar Em suas Almas O entendimento Do que Ele pode Fazer Mal Do que Ele pode Atrapalhar Do que Ele pode Trazer Sofrimento Por vidas E vidas Sucessivas Apenas Por alguns Atos Impensados Ou por Alguns Instintos Que ainda Não são Contidos Por eles Mesmos Nós Vemos Pela Humanidade De um Lado Milhões De almas Sofrendo Tentando Atravessar Novamente Fronteiras Para se Salvar Tentando Atravessar Países Para se Curar Tentando Alcançar Alimentos Que não Tem E muitos Outros Ainda Distraídos Distraído Com aquilo Que pouco Vai lhes Ajudar Alguns Em excesso Fazendo Todo O tipo De ato Impensado Outros Achando Que é a Liberdade Que alcançaram Mas não Vêem Que as Algemas Que são Colocadas Em seus Corações Tornam Tornam Cada Vez Mais Fortes A Grilhões Mais Pesados E Mais Resistentes Que levarão Muito Tempo Ainda Para se Soltar Quantos Jovens Agora São Incentivados A Se Entorpecer Quantas Pessoas Agora Envolvendo-se Umas Com as Outras Sem Nem Conocer Quantas Pessoas Criando Carmas Negativos Complexos Muitas Ligações Psíquicas Umas Com as Outras Apenas Porque Acham Que estão Se Divertindo Se Alegrando Olha Enquanto A Alma Necessita De Amor Ela Sempre Vai Buscar Um Jeito De Tentar Aplacar A Sua Dor Muitas Vez A Alegria Que Está Do Lado De Fora Só Reflete A Tristeza Que Está Do Lado De Dentro A Verdadeira Alegria Começa Quando A Alma Encontra Paz Naquilo Que Faz Naquilo Que É Naquilo Que Quer Naquilo Que Sente E Se Alegra De Na Terra Cumprir De Verdade A Sua Missão Todos Os Desvairios As Fantasias As Loucuras São Doenças Do Espírito Que Ainda Não Alcançou Em si Mesmo A Sua Paz Nós Vemos Muitos Pequenos Muitos Pequeninos Se Deixando Levar Pelo Excesso Daqueles Que Lhes Conduzem Quantos São Agora Que Novamente Retornam Para O Nosso Lado Mais Confusos Mais Tristes Mais Sozinhos E Guardo Dentro Da Sua Alma A Pergunta Donde Está A Minha Fé Donde Está O Meu Camino Donde Está Minha Vida Donde Está Aqueles Que Zelam Por Nós Não Deixem Se Levar Apenas Pelo Canto Alto Da Sereia Não Acha Que O Que Está Errado Torna Se Certo Porque Muita Gente O Faz O Errado É O Mesmo Para Um Ou Para Muitos O Certo É O Mesmo Para Um Ou Para Muitos Não Se Deixe Contagiar Por Falsas Energias Nem Tampouco Por Vibrações Que Lhe Entorpecem Lhe Confundem Ou Lhe Distraem Aqueles Que Realmente Querem Encontrar A Sua Paz Procuram Olhar Com Bons Olhos A Sua Volta E Estender A Mão Aquele Que Necessita De Vós Aquele Que Leva O Pão A Quem Tem Fome Aquele Que Leva Água A Quem Tem Sede Aquele Que Leva Amor A Quem Guarda No Seu Coração A Rejeição Do Mais Alto Sempre O Amor Do Cristo Estará Atento A Todos Os Corações E Passando Décadas E Décadas Milênios E Milênios Vemos Que A Ignorância Ainda Perdura No Ser Que Não Compreendeu Que Tudo Passa Que A Dificuldade Passa Que A Alegria Passageira Vá Passar Que A Falta De Entendimento Vá Passar De Os Valores Que Ficarão Serão Sempre Os Valores Da Alma Disse o Cristo Certa Vez Multiplique O Teu Talento Para Que O Teu Talento Te Proteja Te Ilumine Te Guie Multiplique O Teu Talento Para Que A Tua Casa Esteja Forte Protegida Para Que O Mal Não Encontre No Vazio Do Coração Daqueles Que Lá Habitam Uma Forma De Poder Separar Todos Vós Cristo Procura Ensinar Aqueles Que Querem Aprender Aqueles Que Já Aprenderam Simplesmente Vão Entender Que Mais Uma Vez O Cristo Necessitará Deles Para Poder Ajudar Outros Que Ainda Precisam Se Acalmar Os Ventos Passam As Águas Passam Os Anos Passam Mas Ainda É Necessário Ver Os Mesmos Espíritos Passando Tanto Tempo Cometendo Os Mesmos Erros Até Aprender E Começar A Acordar Aproveitem Esses Dias Onde As Mentes Estão Mais Tumultuosas Inquietas Para Orar Faça O Chechum Aproveitem Também Para Preservar A sua Mente O seu Coração Ore Por Aqueles Que Teus Braços Podem Não Alcançar Mas Que A tua Alma Sempre Conseguirá Se Aproximar É Hora De Trazer Cada vez Mais Perto O Manto Sagrado De Nossa Senhora Para Junto De Nós É Hora Do Amor De Nosso Senhor Jesus Cristo Ser Cada Vez Mais Alçado Aos Corações Daqueles Que Deixam A Escuridão Adentrar Os Seus Pensamentos Muitos Espíritos Trevosos Muitos Espíritos Doentes Muitos Espíritos Que Trazem Instintos Dos Mais Bestiais Estão Desta Forma Envolvendo Muita Gente Não Somos Contra O Amor Não Somos Contra A Paz Não Somos Contra A União E Nem Tão Pouco Entendimento Nós Buscamos Isso Todos Os Dias Para Que Cada Vez Mais Outros Compreendam E Não Errem Mais Mentalice São Dias Donde As Mentes Estão Muito Confusas São Dias Onde Até Aqueles Que Deveriam Vigiar Estão Se Esquecendo E O Mal Entra E Sai Com Muita Facilidade De Todos Todos Os Lugares Passem Mirra Nos Batentes De La Caça Faça Os Banhos Faça Defumação Proteja o Lugar Onde Vocês Estão E Se Protejam Depois Que Esse Vento Passar Ficará Algumas Folhas Caídas Alguns Galhos Quebrados Alguma Poeira E As Pessoas Voltarão A Ser Elas Mesmas E Olharão Para Suas Próprias Vidas Muitas Vezes Questionando Onde É Que Eu Estou O Que É Que Eu Fiz Para Onde Vou Mas Aqueles Que Se Mantém Firmes Num Propósito Maior Eles Continuarão Caminando Porque Eles Sabem Exatamente Onde Querem Chegar E A Energia Do Cristo Cada Vez Mais Forte Que Deve Ser Alçada Em Cada Um De Nós Há Muito Trabalho A Fazer Há Muita Gente A Visitar Há Muitos Irmãos A Socorrer O Trabalho Está Apenas Começando Deus Bendiga A Todos Vossos E Graças Obrigado Meu Irmão Rúlio Del Toro Deus Te Abençoe Meu Irmão Deus Te Abençoe Obrigado 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 A Toda Espiritualidade Como Obrigado A Deus Por Nunca Faltar Conosco A Jesus A Maria Santíssima Paulo Por favor Mais Uma Leitura Dos Quatro Evangelhos Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Batiste Roustan Os Dez Mandamentos Narração Paulo De Moraes Quinto Quinto Mandamento Livro Êxodo Capítulo 20 Versículo 12 Honra teu pai e a tua mãe Compreenda os mandamentos do Senhor em toda sua grandeza aquele que quiser obedecer-lhes Honra teu pai e a tua mãe Estes são os chefes que o Senhor te dá os guias encarnados que preposa a tua guarda Mas os que se encarregam da tua educação que te desenvolvem a inteligência que vigiam a tua adolescência não são também teu pai e tua mãe espirituais? E por vezes não fazem mais do que o pai e a mãe segundo a carne que esquecem seus sagrados deveres e deixam o filho que o Senhor lhes confiou entregue a seus maus pendores quando não chegam até a fazê-lo ceder às inclinações más que neles predominam dando-lhe o exemplo do orgulho ou do egoísmo da luxúria dos vícios e paixões inferiores que degradam a humanidade e levam o espírito à perdição fazendo-o falir em suas provas o chefe de estado o juiz que governa com sabedoria que faz justiça a todos que dispensa sua solicitude até o mais ínfimo de seus administrados não é um pai a quem deves honrar pois é uma grande família e falando assim as nossas palavras se estendem a todo aquele que como superior qualquer que seja sua condição cumpre santamente suas obrigações para com os que lhe estão subordinados a lei do respeito e do amor deve abranger todas as classes todas as condições é a cadeia que liga uns aos outros todos os membros da família universal e prossegue o versículo 12 para que se prolonguem os teus dias na terra que o senhor teu deus te dá estas palavras aditadas a lei constituem um acréscimo feito por Moisés ao quinto mandamento tendo ainda por fim forçar a obediência e ao respeito a lei homens dominados unicamente pelo egoísmo e pelo instinto do presente bem viver e viver longo tempo constituía para tais homens a primeira e única preocupação pelo ponto sensível era pois que importava prendê-los e Moisés bem o percebeu mas tomai ó filhos amados a palavra terra em acepção simbólica e compreendereis como a vossa vida poderá prolongar-se na morada que reservada vos está no sentido de que mais cedo a ela podereis chegar cumprindo melhor os vossos deveres como sabeis a morada reservada aos homens que o merecem são as esferas superiores que eles atingem à medida que se elevam e a que tanto mais cedo chegarão quanto mais esforços fizerem por se aperfeiçoar homem honra teu pai e a tua mãe e teus dias serão prolongados na terra que o senhor teu deus te dará mas compreende o bem essa terra não é o solo que pisam teus pés as dificuldades que surgiram na interpretação dos mandamentos nasceram de não terem querido ou não terem sabidos interpretadores distinguir do princípio exarado na lei as adições feitas à lei separar o que veio de deus do que veio do homem sob a inspiração divina por intermédio dos espíritos superiores com um objetivo transitório e humano o que na lei vem de deus é imutável o que veio por aquela inspiração divina foi um meio de que Moisés se serviu para atendendo ao momento segundo a letra e preparando o futuro segundo o espírito auxiliar o progresso humano de conformidade com as necessidades da época na terra em que habitais enquanto ocupardes pela encarnação vossos dias não podem ser prolongados deus e acompanhe no próximo programa mais um trecho de os quatro evangelhos revelação da revelação Jean Baptiste Roustan programa madrugada com Deus sempre esse companheiro no início da madrugada e pra você que nos acompanha pela manhã no início de sua manhã objetivo é sempre sempre estimular a força que está adormecida dentro de você solução solução está em você alegria está em você conquista está em você tudo parte de você os espíritos amigos nos ajudam a despertar despertar a força que há em nós amanhã estaremos de volta salve Jesus salve Maria Santíssima madrugada com Deus do templo espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você amor Floresta 92 91 90